Bom dia a todos e todas, bom dia para todos e todas, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Bom dia pessoal do YouTube, YouTube funcionando, ativo e operante. Bom dia pessoal do Facebook, bom dia pessoal do Spotify, para onde essa transmissão irá imediatamente. A Irene está aqui? Bom dia, gente. Bem-vinda para você também. Bem-vindos, estamos iniciando a nossa transmissão de domingo, esse é o canal Teologia Pé no Chão. Neste ano estamos fazendo apenas esta transmissão aos domingos, curso Teologia do Amor. Começamos nossa transmissão com orações por nossos irmãos e irmãs gaúchos, gaúchas. Pedimos a Deus, o Deus da natureza, o Deus de todo amor, de toda graça, de toda misericórdia, que cesse as chuvas e seque a terra, que dê força e ânimo aos desabrigados, desalojados, a qualquer tipo de pessoa prejudicada, para retomar a vida, para reconstruir e recuperar o que foi perdido. Lamentamos profundamente pelas perdas. Graças a Deus que o governo federal e o povo brasileiro está se mobilizando para atenuar o sofrimento dos nossos irmãos. Há diversos canais de doação. Eu vou pedir para que a Irene coloque ali o canal do Coletivo Abrigo, que está no WhatsApp, no nosso WhatsApp, colhe ali também. Mas há diversos canais de ajuda, de doação. Se coloque no outro lugar, no lugar do outro, e pense no alívio de receber uma ajuda para atenuar seu sofrimento. A minha família, pai e mãe, irmãos, moram em Teresópolis, na região serrana. E a minha família foi vítima de uma tragédia tal como essa. Então, toda solidariedade, todo carinho, todo amor, todo abraço ao povo do Rio Grande do Sul e que Deus tenha misericórdia de todos nós. Não é hora de procurar culpados, não é hora de criticar, é hora de ajudar. Bom, meus irmãos e irmãs, amigos, amigas, ouvintes e ouvintas, nós estamos, então, fazendo um curso, apresentando um curso esse ano, que se chama Teologia do Amor. Faz parte e atende a uma demanda minha, como cristão, como ser humano, como teólogo, não nessa ordem, de entender melhor o amor, entender a problemática do amor, entender a nossa necessidade de amor e de amar. E entender também como o amor pode ser a nossa terapia, como o amor pode nos curar, como o amor pode revolucionar o modo como nós existimos, pensamos, nos organizamos, consumimos e produzimos. É claro que, sendo um curso de teologia, a minha abordagem é teológica e é da teologia cristã. Não estou dizendo com isso que os cristãos são os únicos que falam sobre amor. Quando falamos sobre amor, falamos ao lado de todo ser humano, de toda mitologia, de toda ideologia, de toda religião. Apenas que estou falando da perspectiva cristã. Não estou falando como voz isolada, estou falando como voz lateral, mas dentro da perspectiva cristã. Gastamos algumas aulas, claro, eu acredito que o cristianismo tem a contribuir nesse debate. Gastamos algumas aulas, como estava dizendo, para apresentar o problema relacionado ao amor, a problemática do amor, é até esquisito falar do amor como um problema, né? Mas em termos de argumentação, em termos de debate intelectual, a gente está tratando de um problema. E falei também sobre algumas abordagens ao amor, especialmente das religiões, de modo extremamente sucinto. uma abordagem da mitologia, que está na nossa formação, e uma abordagem da filosofia, e por fim uma abordagem da psicologia. Fiz uma aula de psicologia aplicada, para mostrar como que nós somos formados psicologicamente em torno do amor, para o bem e para o mal, ou seja, para a nossa cura, para a nossa grande formação e constituição humana, como também para nossos traumas, neuroses e problemas até mesmo orgânicos. E desde a aula 7, então, hoje é a aula 9, desde a aula 7 eu comecei propriamente a parte teológica. E está, essa parte teológica está dividida em dois grandes grupos. O grupo do Antigo Testamento e o grupo do Novo Testamento. Então, nós estamos na primeira parte. E cada uma dessas partes está organizada em duas subpartes. Primeiro, eu apresento o vocabulário. Como o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, o Novo Testamento foi escrito em grego, eu faço uma certa imersão no vocabulário deste corpus literário, para extrair dele as palavras, os conceitos, o modo como ele pensa o amor. E depois, na segunda parte, que é a principal, a segunda subparte, eu faço, então, uma análise teológica. Nesta sessão do Antigo Testamento, eu já apresentei o vocabulário na aula 7. Falei sobre amor, misericórdia, graça, bondade, compaixão, que são o conjunto de termos usados para expressar amor no Antigo Testamento. E desde a aula passada, então, estou fazendo a análise teológica, que está prevista para, deixa eu ver aqui na minha colinha, está prevista para quatro aulas. Então, foi a aula 11, hoje é a aula 9, e além desta, mais duas aulas. Depois, então, entraremos na segunda sessão do curso, da parte teológica, que é a sessão do Novo Testamento, e farei a mesma coisa, uma análise do vocabulário grego para amor, misericórdia, compaixão, graça, no Novo Testamento. E depois, até o final do ano, faremos a análise teológica das palavras de Jesus, das palavras de Paulo e das palavras de João. Com isso, eu apresentei todo o escopo deste curso. Conseguiu copiar, colar o canal ali? Ainda não, estou compartilhando o vídeo. Depois você explica isso, então, e fala do que se refere lá. Bom, tudo bem, então? Posso retomar a explicação do curso? Bom, aproveito que eu dei uma parada para pedir para que curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. No Facebook também eu descobri que tem uma forma de vocês me ajudarem, ajudarem o canal, que é fazendo avaliações. Eu vi que um espectador, a quem agradeço, não lembro o nome agora, não vou parar para procurar, fez lá uma avaliação do curso. Então, eu queria pedir para que vocês ali no menu, na página da Teologia Pé no Chão, onde tem o menu ali, logo abaixo da figura, tem ali avaliações. Vá lá e recomende a nossa página, registre lá uma avaliação. Se tiver uma crítica, obviamente, faça no privado para mim. Mas se tiver uma boa avaliação, por favor, faça lá. Não faça agora, opa, não faça agora, agora é a hora da aula, preste atenção, preste atenção, depois vocês façam isso. É uma forma de ajudar. Quem quiser mandar estrela também, fique à vontade. Eu aceito de muito bom grado, de muito bom... É, Facebook, estou falando do Facebook. Bom, vamos lá então. Na aula 8, deixa eu fazer aqui uma breve revisão. Na aula 8, que foi a aula passada, eu apresentei um pouco de teologia do Novo Testamento, que eu precisei para apresentar o tema da aula, e também apresentei um conceito de teologia sistemática, que é o conceito da trindade, para colocar como ponto de partida que nós, seres humanos, devemos nossa origem a Deus. Qual Deus? Um Deus solitário? Bom, se Deus fosse solitário, então nós, criados a imagem e semelhança dele, carregaríamos essa marca da solidão na nossa própria natureza. Sendo Deus não solitário, mas comunitário, e sendo nós criados a sua imagem e semelhança, portanto, nós também carregamos em nossa natureza, em nossa constituição, a marca da comunidade. Aí, por este ponto de partida, nós queremos instalar, nós queremos inscrever as respostas que a nossa teologia dá para as razões do amor, para a problemática do amor. Se Deus é amor, se nós somos criados a imagem e semelhança dele, logo, nós também somos amor. Esta é nossa natureza. Fomos criados em amor para o amor. Fomos criados para o amor de Deus e para compartilhar o amor de Deus. Alguns teólogos antigos chegam a dizer que a criação segue uma ordoamores, latinório, para significar uma ordem do amor. Ou seja, se Deus é amor, tudo que ele criou carrega a marca do amor. Então, não apenas o ser humano é amor, mas a própria natureza está impregnada de amor, de misericórdia e de graça. Eu sei que é difícil afirmar isto olhando para nós, olhando para mim, olhando para vocês, olhando para o Rio Grande do Sul, olhando para a história da humanidade. Eu sei que é difícil. Mas esta afirmação, esta tese da aula passada quer estabelecer um ponto de partida transcendente, que transcende a história da humanidade. E que vai ancorar, digamos assim, a história da humanidade num ponto que vai além da própria história. Porque se nós fecharmos a nossa realidade apenas na própria história, nós teremos que encontrar razões apenas em nós mesmos. E a história e as aulas introdutórias deste curso nos mostraram que não há esta solução, não há esta explicação. Então, o objetivo da aula passada foi estabelecer a natureza de amor do Criador, a natureza do amor, a marca do amor na criação, e na criação mostrar como o amor faz parte da própria constituição do ser humano. A partir deste ponto, a partir deste início ontológico transcendental, nós podemos agora, então, dar continuidade à nossa discussão sobre o amor. E isso vai mudar completamente o modo como as religiões desenvolvem o tema do amor, o modo como a mitologia trata o amor, o modo como a filosofia trata o amor. Porque o ponto de partida destas outras fontes é diferente e, portanto, compromete todo o seu desenvolvimento. Por isso, eu gastei uma aula para estabelecer um ponto de partida original. É um ponto de partida original um Deus que ama. Há muitos deuses no mundo. Que tipo de deuses eles são? Bom, cada religião, cada mitologia vai dizer. O que a fé cristã... Por isso, eu fui ao Novo Testamento, para não ficar apenas no Antigo Testamento. O que o Novo Testamento está nos dizendo é que o Deus que cria é um Deus plural. um Deus que fala de si para si, que toma concílio consigo mesmo e fala de si como um nós. E a nossa natureza humana, então, não descende, não se origina de um ego solitário, mas de um nós. Um nós que está ligado em amor de tal forma que é um. E o relato da criação onde nós vamos entrar agora termina dizendo que os seres humanos se unem e se tornam um. Onde que este um está? Está na união do homem e da mulher. Porque quem une o mais une o menos. Então, o relato da criação de Gênesis 2 vai começar, vai terminar dizendo deixam pai e mãe se unem um ao outro e se tornam uma só carne. E esta unidade, esta unidade mais profunda seria, então, o retrato do ser humano como criado por Deus. Hoje eu quero entrar com vocês na aula 9 para mostrar o reverso disso. Para estabelecer um segundo ponto de partida que explica ou que pretende explicar porque é que nós não vivemos o amor como solução, mas como problema. E esta também é uma tese original da teologia cristã. Não há paralelo na filosofia humana, nas religiões, nas mitologias, em nenhuma elaboração humana, não há paralelo para este segundo ponto de partida que eu vou apresentar agora. As religiões podem falar em pecado, as religiões podem falar nas tragédias humanas, mas nenhuma religião pode falar em queda, queda, de caída, de cair. A nossa palavra queda, este é o tópico teológico da aula de hoje. A nossa palavra queda vem do latim caeda, do caer, cadere, que depois virou caer, perdeu o e, caer, e que forma em português cair. E cair nada mais é do que um desnível. O verbo cair só faz sentido se a gente pressupuser, tá certo, professora? Pressupuser dois planos, um mais elevado no qual o sujeito se encontra e outro inferior mais abaixado, na parte de baixo, no qual agora o sujeito se encontra. Este movimento de vir para o plano mais alto e o plano mais baixo é descrito pelo verbo cair. E o substantivo de cair em português é queda, de caeda, ou de caída. Caída também existe em português. A caída. E, passando pelo latim, ouvindo do latim, queda. Esta designação queda não consta na Bíblia, igual a palavra trindade, e aqui você vai me permitir de novo recorrer à teologia sistemática. Então, veja, a palavra trindade não existe na Bíblia. Quem nos critica está coberto de razão. É uma palavra criada pela teologia para designar uma leitura do material das escrituras, da revelação. mesma coisa, mesmo argumento, mesmo pensamento, eu vou usar agora para a palavra queda. A palavra queda não está nas escrituras, o que nós temos é apenas um relato. O relato está em Gênesis 3, do qual hoje nós vamos depender para estabelecer esse segundo ponto de partida. Esta palavra não está na Bíblia, mas ela é uma palavra teológica para definir esta transição do ser humano de um estado original anterior mais elevado em termos qualitativos e a transição então para um estado decaído, para um estado inferior. e esta transição de alto para baixo ou de antes para depois implicando numa decadência, olha aí de novo a palavra queda, decair, cair, de, para, decair, decadência. Esta é uma palavra que a gente usa então para designar esta transição. esta queda pode ser interpretada de várias maneiras. Curiosamente, o Antigo Testamento não a interpreta. O Antigo Testamento não se volta para Adão e Eva. Não se volta para esse casal primitivo, para esses pais originais, para explorar teologicamente esse tema. Quem vai fazer isso muito tardiamente, depois do encerramento do Antigo Testamento, portanto, no período interbíblico, são os rabinos. Os rabinos é que vão se debruçar sobre o material do Pentateuco, de Gênesis, especialmente, e vão fazer, os rabinos vão fazer diversas interpretações que subsistem até hoje nos escritos rabínicos, no Talmud, na Mishnah e na tradição oral dos rabinos. E o Novo Testamento, depois de Jesus Cristo, depois da ascensão de Jesus Cristo, Paulo, propriamente, como rabino, como representante dos rabinos e também representante da Igreja Primeira, da Igreja Primitiva, é que vai acionar esse material, recorrer a esse material de Adão e Eva para fazer dele uma leitura teológica à luz de Jesus Cristo. Então, nós devemos, em grande parte, a Paulo uma leitura de Adão e Eva. Essa leitura de Adão e Eva está um tanto influenciada pelos rabinos e depois de Paulo, depois do encerramento do cânon do Novo Testamento, evidentemente, os teólogos da Igreja, Agostinho, Tomás de Aquino, protestantes, etc., vão também recorrer a esse material para elucidar o problema do ser humano a partir deste evento, deste fenômeno teológico chamado queda. Então, o que eu estou dizendo é que a queda, este evento que eu acabei de descrever, de apresentar sucintamente, um evento teológico, este evento é sui generis dentro da religião. A maior parte dos relatos, dos mitos, das cosmogonias, antropogonias, vão relatar o ser humano como vindo dos deuses, ou como vindo do mundo inferior, de matéria inferior, ou talvez como uma dualidade, como a mitologia grega, ou a filosofia grega, o ser humano é composto de uma parte divina e de uma parte terrena, e por isso ele é um ser intelectualmente, espiritualmente esquizofrênico, ele é espírito e matéria, percebam como isso parece com teologia cristã, mas não é, é dualismo grego, ou então nós vamos cair nessa tese predominante das ciências modernas da evolução, o ser humano vem da ameba, ele vem do absurdamente inferior, do irracional, do bestial, e ele está a caminho do autoaperfeiçoamento, da evolução, e esta mentalidade inspirou em todos nós, modernos, pós-iluministas, uma ideia de progresso, a ideia de progresso que nós temos hoje, que nós temos até o século passado pelo menos, é oriunda desta ideia da evolução, é a teoria de Darwin aplicada a todas as áreas do conhecimento humano, e por isso hoje se fala progressista, ordem e progresso, nós temos uma intuição em nós de que nós estamos fatalmente destinados ao progresso, eu acho engraçado quando me chamam de progressista, teólogo progressista, igreja progressista, eu não gosto, eu não gosto de ser chamado de progressista, porque progressista está associado a uma ideologia segundo a qual o ser humano está destinado ao aperfeiçoamento, e ele produz seu próprio aperfeiçoamento, eu sinto muito dizer, mas a nossa teologia é muito pessimista com respeito a isso, e ela é profundamente pessimista, e um teólogo cristão pode cair num pessimismo brutal, se ele não fizer uma correta interpretação da esperança que vem posterior ao nosso desespero, então, o que eu estou querendo dizer é que a teologia cristã mergulha no desespero do ser humano porque ela tem uma esperança à altura, ou melhor, superior ao desespero da condição humana, mas tem que passar pelo desespero, por isso, eu que sou um etimólogo amador, não gosto do termo progressista, e acho que depois do século XX, ninguém mais tem o direito de falar em progresso com honestidade, aliás, eu defendo que o lema da nossa bandeira seja alterado por alguma outra coisa, tipo amor e justiça, justiça e paz, alguma coisa assim, menos progresso, porque progresso, além de ser uma ilusão, é uma ideologia, que faz todo mundo correr por um sonho que nunca chega, eu preferiria que nós pensássemos em justiça e paz, porque é uma coisa que a gente pode construir concretamente. Bom, feita essa análise do evento, eu queria desde já apresentar pra vocês a importância, eu quero fazer aqui uma justificativa teológica, demonstrando a importância deste evento, desse instituto teológico chamado queda. Primeiro, ele explica o nosso estado de corrupção, o nosso estado de maldade, a ruindade do ser humano, e ao mesmo tempo o nosso mal-estar com esta maldade, porque se nós fôssemos originalmente maus como somos, bons e maus como somos, isso seria da nossa natureza. Não me parece que um animal selvagem esteja em crise de identidade, porque ele pratica selvageria, porque ele morde na jugular de um pobre animal indefeso e depois ele vai procurar terapia, porque ele está com crise de identidade, oh meu Deus, o que eu fui fazer? No entanto, nós seres humanos, somos o problema ambulante. E se a maldade, a nossa maldade, a nossa violência, o nosso ódio fosse algo natural em nós, então nós deveríamos viver em paz. Não é o que acontece e as tarja pretas e os consultórios estão aí, e as delegacias de polícia e os horrores todos e as guerras todas estão aí para mostrar que a nossa maldade a nossa corrupção, a nossa decadência provoca em nós um profundo mal-estar. Mesmo que tudo estivesse bem, mesmo que nós estivéssemos na Suíça, na Suécia, na Dinamarca, há um mal-estar em nós. A queda pretende explicar este mal-estar. nós vivemos uma crise, uma crise que cortou-nos da nossa natureza original. O segundo ponto importante desta da queda, vou dizer assim já, vocês já entendem o que eu digo, da queda, é que ela, então, oferece uma solução para o ser humano. Ora, se o ser humano é mal por natureza, então ele que se conforme com a sua maldade, com a sua violência, e vamos em frente. Não há o que esperar do ser humano. O ponto em que nós chegamos, se a gente há 100 anos atrás cometia barbaridades e hoje nós usamos celular, ora, bolas, nós devemos projetar para daqui 50 anos, 100 anos, uma bela de uma humanidade. Mas, é o possível, se isso vai acontecer ou não, não sabemos. A queda nos faz ter esperança de que nós podemos recuperar nossa verdadeira natureza. E a nossa verdadeira natureza é a cooperação e o amor. Por isso, a competição e o ódio nos fazem tanto mal. E, por último, esta queda nos dá, então, motivos para lutar contra o mal. Porque o mal é algo extrínseco à nossa natureza, não intrínseco. Então, todos nós podemos lutar por paz e por justiça social. Nós podemos, nós temos motivos para ter utopias, para desejar uma sociedade justa. do contrário, nós cairíamos num darwinismo social implacável. É a lei do mais forte, a seleção natural da espécie e que sobreviva o melhor. Por que nós vamos nos importar com minorias? Por que nós vamos nos importar com vulneráveis? Não teria nenhum motivo. As leis da natureza me fizeram forte e eu estou destinado a pisar na cabeça dos mais fracos e a explorá-los. Ora, este ponto de partida da teologia cristã nos faz entender o contrário, que nós só nos humanizamos no amor, na solidariedade, na cooperação. Por isso é que eu quero colocar hoje aqui para vocês este segundo ponto de partida, depois de termos falado da criação e desse estado original ou estado da inocência ou paraíso, independentemente disso, o estado natural do ser humano, do qual nós caímos. E é disso que eu quero falar então agora com vocês. Tudo bem até aí? Deu para entender? Tá. Alguma já colocou lá o negócio que eu pedi? copia do... Sim, mas no YouTube não dá para pôr porque é grande aqui no lado. Tem que arrumar outra maneira depois de... Coloque só o link o Pix e tal. É o Pix. Bom, tudo bem então. Então eu fiz de novo uma introdução como eu fiz na aula passada para justificar o meu recurso a teologia sistemática para poder usá-la aqui como instrumento. Gente, no relato... Eu não vou fazer leituras, tá? Vocês conhecem bem. No relato da criação em Gênesis 1 que eu falei na aula passada nós estudamos aquela... Aquele... Nós estudamos ou eu vou relembrar aqui agora aquele relato que diz façamos o homem ou o humano melhor dizendo façamos o humano a nossa imagem e semelhança. Percebam que imagem e semelhança é um dom de Deus dado ao ser humano que pressupõe relacionamento. A imagem só existe e só tem sentido em face de sua contra imagem. Eu não preciso nem argumentar sobre isso. Se uma coisa é imagem da outra ela só faz sentido em face desta outra. Eu não sei se vocês lembram de matemática quando a gente fazia aqueles dois conjuntos lado a lado e relacionava os elementos e um era conjunto imagem e o outro conjunto contra imagem. mas a imagem a própria palavra imagem só faz sentido se eu pensar na sua contra imagem. Se eu pensar por exemplo numa imagem de São José ora a imagem de São José só faz sentido em face do José do São José. Se eu pensar numa imagem de Cristo ela só faz sentido em face do Cristo. Se eu pensar numa estátua de, sei lá Carlos Drummond de Andrade na praça Carlos Drummond de Andrade ela só faz sentido porque ela se refere ao homem Drummond de Andrade. Então a palavra imagem pressupõe relação. A palavra semelhança obviamente a mesma coisa. Se eu digo o ser humano é semelhante a Deus ele só encontra seu sentido em face de Deus. Então o que nós estamos dizendo a partir de Gênesis 1 26, 27, 28, 29 é que este Deus comunitário por livre iniciativa por graça e por dom concede ao ser humano um relacionamento com ele mesmo. Significa dizer que o ser humano encontra seu sentido sua razão de existir em face em face de Deus. E isso se revela na reciprocidade porque em Gênesis 1 27, 28, 29 Deus vai se referir ao ser humano como um plural e os mandatos que Deus dá ao ser humano ele fala no plural multipliquem-se vocês são abençoados vocês são abençoados multipliquem-se dominem criem façam cuidem então esta primeira fala de Deus ao ser humano se antes Deus falava de si para si consigo mesmo como um nós agora Deus fala para um vós um vós que é homem e mulher portanto a base fundamental da sociedade humana um homem e uma mulher que estão em face de Deus e que encontram seu sentido diante de Deus de quem eles são imagem e semelhança e só podem expressar imagem e semelhança sendo um para o outro porque nenhum dos mandatos de Deus é feito para um tu mas para um vós isso está muito claro quando ele fala aqui deixe-me ler multipliquem-se sejam vocês fecundos multipliquem-se encham a terra sujeitem-na dominem sobre todos esses mandatos foram feitos no plural esse mandato de Deus implicou em certas limitações esta este dom de Deus impôs ao ser humano limitações e estas limitações não devem ser vistas como nós vamos ver na sequência como privação mas como limitação e graça para que o ser humano exercesse digamos em face de Deus em face de Deus e não contra Deus o seu ser imagem e semelhança portanto no capítulo 2 de Gênesis no segundo relato da criação vai aparecer um Deus que cria um jardim e coloca nele o homem e dá ordens ao homem dizendo de tudo o que você está vendo ao seu redor é para o seu desfrute é para o seu bem menos um uma espécie uma árvore a árvore da alegria e da dor a árvore do prazer e do sofrimento esta está vedada a você era uma forma de Deus expressar ao ser humano por sua graça os limites da sua criaturidade como o ser humano deveria relacionar-se com o criador e obter do criador sua alegria seu prazer e evitar sua tragédia na sequência o ser humano é submetido a solidão uma experiência única de observar a natureza perceber o amor na natureza e experimentar solidão e pela primeira vez no relato de Gênesis no mito da criação em Gênesis Deus diz não é bom até agora tudo é bom tudo que Deus criou é bom cada relato da criação cada etapa da criação termina dizendo e viu Deus que era bom e Deus ficou satisfeito quando Deus cria o ser humano em Gênesis 1 ele fala muito bom pela primeira vez ele coloca o advérbio de intensidade muito bom mas aqui em Gênesis 2 num segundo relato da criação ele vai dizer pela primeira vez algo não é bom e esse não é bom significa dizer que o ser humano a solidão do ser humano não é boa e então Deus cria do homem uma contraparte Deus cria para o homem a mulher do homem a mulher e a mulher passa a representar para o homem um segundo limite porque ela é seu semelhante ela é ele e no entanto não é ele é isso que fica claro no segundo relato da criação quando Deus apresenta a mulher para Adão ele fala esta é afinal carne da minha carne e osso dos meus ossos mas é ela sou eu é como uma parte de mim mas não está a minha disposição não está sob o meu comando não está sob o meu domínio a minha relação com ela é uma relação exclusiva por isso apenas com ela o ser humano vai estabelecer uma relação de unidade então é interessante notar que neste segundo relato da criação ao contrário do primeiro ou diferentemente do primeiro Deus cria a humanidade por etapas para que o ser humano experimente sua limitação sua solidão para somente então experimentar uma relação igual aquela que o Deus comunitário tem então teologicamente eu poderia dizer que Deus é comunhão Deus é comunitário e o ser humano agora também em face do outro em face dessa relação eu-tu não um eu-tu com Deus mas um eu-tu com sua contraparte com a mulher com a sua companheira ele estabelece uma relação esta configuração de Gênesis capítulo 2 que é o segundo relato da criação é um testemunho da graça de Deus que toma a iniciativa de prover tudo para o ser humano inclusive um para o outro para que o ser humano não experimente a única condição que Deus disse da qual Deus disse não é boa é ruim e o próprio Deus sem perguntar ao homem e sem a participação do homem provê a resposta para isto que não é bom agora o ser humano pode dizer nós agora o ser humano pode dizer de si para si como o Deus de Gênesis 1 pode dizer nossa imagem nossa semelhança por isso o capítulo 2 de Gênesis termina dizendo se unirá a sua mulher e se tornarão ambos um só como Deus é um o ser humano agora também se torna um e é interessante dizer que no versículo 25 diz assim homem e mulher estavam nus e não se envergonhavam que é uma forma de Gênesis dizer que essa unidade entre eles era integral era o amor na sua expressão máxima a imagem e semelhança do amor do Deus comunitário não há entre eles medo não há entre eles disputa não há entre eles acusação não há medo não há dominação eles são um não são um uma fusão mas compartilham tal integridade tal comunhão tal acolhimento tal aceitação que serão um só nesta condição de humanidade em face de Deus vão multiplicar-se e vão aumentar esta relação de amor até aqui nós estamos em Gênesis 2 no Gênesis 3 um ser inferior um ser da ordem animal um ser que não comporta a imagem e semelhança de Deus você pode chamá-lo do que quiser vai por tua conta e risco mas o relato diz que é uma serpente que aliás se chama serpente porque de acordo com Gênesis 2 foi Adão que olhou para ela e falou tu serás chamada serpente aliás tu não porque a serpente não é um tu mas ele olhou para ela e falou ela será chamada serpente este animal da ordem inferior sobre o qual o ser humano deveria exercer seu domínio aproxima-se da mulher e apresenta para ela uma figura diferente de Deus quando ela fala no versículo 5 porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes abrirão os olhos e vocês serão como Deus eu queria chamar a atenção aqui para duas coisas profundas que a teologia cristã percebeu neste relato primeiro entra aqui a imagem de um Deus distorcido este Deus apresentado pela ordem inferior ao ser humano não é o Deus de Gênesis 1 e não é o Deus de Gênesis 2 esse Deus apresentado que sabe o bem do ser humano e priva o ser humano do bem é a inauguração do Deus idolátrico aqui surge o Deus ou os deuses dos povos aqui surge a primeira ideia a ideia original dos ídolos aqui você tem a apresentação de um Deus falso Deus sabe o bem mas ele privou vocês do bem esse é o Deus do Olimpo é o Deus que não quer que os homens tenham fogo é o Deus que não quer que os homens prosperem esse é o Deus que rivaliza com o ser humano que tem medo do ser humano que tem ódio do ser humano que explora o ser humano que usa o ser humano e este animal da ordem inferior ainda promete outra coisa ao ser humano que vocês serão como Deus este como Deus é um convite ao humano criatura de Deus do Gênesis 1 e 2 a transpor os limites da sua natureza e assumir para si algo que não é inerente a sua criação que é ser como Deus percebam que o ser humano de Gênesis 1 e 2 é o ser humano criado por graça não porque ele sacou de Deus não porque ele assaltou Deus e arrancou dele a sua imagem e semelhança mas um Deus que espontaneamente dá de de si ao ser humano sua imagem e sua semelhança um Deus que se abre para acolher na sua interioridade de amor o ser humano este Deus de Gênesis 3 é o Deus falso é o Deus fake é o Deus criado pela pela imaginação humana e que propõe ao ser humano abandonar sua criaturidade sua condição recebida por graça e agora passar a ser um como Deus como Deus compare imagem de Deus com como Deus imagem de Deus é real é um dom real de Deus ao ser humano como Deus é falso esse cicute Deus esse esse como Deus cortou o ser humano da sua condição natural introjetou no ser humano uma imagem falsa de si e falsa de Deus e falsa do seu semelhante é isto que o ser humano aliás que o relato da teologia está colocando como segundo ponto de partida o primeiro ponto de partida é o homem e a mulher criado a imagem e semelhança de Deus que ouve Deus falando a nós como um voz que são minha imagem e semelhança e o homem e uma mulher que olha para si e fala você sou eu e eu sou você e nós dois somos dois e somos um como Deus é um e agora este corte profundo de uma mulher que deseja ser não imagem e semelhança de Deus e um com seu igual mas que deseja ser como Deus e um homem que deseja ser como Deus e aqui está instaurado na condição na psique no estado do ser humano na natureza do ser humano a ruptura do amor porque agora o ser humano vai se relacionar com Deus como um outro rival e vai olhar para a sua mulher como uma outra rival e a mulher vai olhar para o seu semelhante o seu antigo semelhante como um outro rival e aqui está a origem da tragédia humana o ser humano que agora experimenta solidão uma solidão que era estranha ao ser humano uma solidão que ele já havia superado em Gênesis 2 embora não estivesse solitário porque era imagem e semelhança de Deus este estado original de Gênesis 1 e 2 agora está rompido porque imediatamente depois esse ser humano que se coloca agora no centro do jardim e odeia a sua mulher que também quer se colocar com ele no centro do jardim esse homem agora passa a experimentar medo porque sabe que não é Deus mas está condenado a ser seu próprio Deus e ao transpor sua criaturidade passa a experimentar solidão esconde-se de Deus foge tem medo esconde-se e esconde-se da sua mulher onde fala aqui versículo 7 imediatamente depois que pecaram abriram-se então os olhos de ambos perceberam que estavam nus cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si compare isso com Gênesis 2 25 ora um e outro o homem e sua mulher estavam nus e não se envergonhavam compare isso com o versículo 7 abriram seus olhos e perceberam que estavam nus e então ouvem a voz de Deus no jardim e correm e se escondem entre as árvores do jardim as árvores que eram dom de Deus a visitação de Deus que era dom de Deus agora causa medo ao ser humano e Deus então no versículo 9 vem ao ser humano e pergunta onde você está e no versículo 10 ele fala ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu tive medo e me escondi e Deus então pergunta quem te fez saber que estavas nu comeste da liberdade que eu te dei usou tua liberdade para sair do seu estado original e então imediatamente o ser humano o homem melhor dizendo acusa a sua mulher e a sua mulher acusa o animal e todos se tornam malditos trágicos não posso deixar de destacar que no versículo 16 Deus diz para a mulher o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará aqui é o retrato da tragédia do amor aquele casal que em Gênesis 2 dizia um para o outro você sou eu eu sou para você você é para mim e juntos nós construiremos faremos da terra um grande Éden um grande paraíso esse era o projeto de Deus o mandato de Deus para a humanidade agora essa mulher deseja seu marido como ela desejou o fruto a palavra aqui é a mesma a mulher olhou para o fruto e o desejou cobiçou cobiça cupido concupiscência e agora ela também deseja seu marido deseja consumir seu marido porque ela agora é como Deus e quer usar seu marido para garantir sua superioridade sua divindade e o homem não confia nela e só pode voltar-se para ela com medo e dominação eu chamo a atenção para o fato que aqui não há um amaldiçoamento de Deus sobre a terra não é Deus que está o criador o criador que diz de si nós que chama o ser humano a imagem e semelhança e que planta para ele um jardim não é Deus que está amaldiçoando a terra Deus está dizendo maldita é a terra por tua causa Deus está apenas descrevendo as consequências da desordem instaurada pelo mal uso da liberdade do ser humano que usa a sua liberdade de modo a falsear a verdade e romper contra a sua própria natureza e portanto o retrato do ser humano expulso como está dito onde é que está dito ali no versículo 22 olha o Deus plural falando eis que o homem se tornou como um de nós como um de nós o ser humano agora não pode mais olhar para nós como nossa imagem porque agora ele está seduzido por uma mentira e ele pensa que é Deus e portanto Deus expulsa o ser humano desta comunhão aqui está o retrato da queda o modo como o autor de Gênesis 3 retrata a decadência um ser humano que abandona seu estado de natureza abandona sua criaturidade abandona sua relação com Deus abandona sua relação com a mulher e fascinado por uma ideia falsa de Deus concebe uma ideia falsa de si e por causa disto rompe com Deus rompe consigo mesmo rompe com seu semelhante rompe com a natureza e o retrato digamos simbólico disso é a expulsão do jardim do Éden o Éden aqui representa a plenitude o Éden representa o estado de natureza o Éden representa a perfeita integridade do ser humano com Deus consigo mesmo com o próximo com a natureza a expulsão do paraíso representa ruptura com Deus o ser humano não tem mais referência ruptura consigo mesmo porque não se vê mais como um ser criado contingente dependente rompe com o próximo de quem ele agora tem medo e vergonha e raiva e ódio e rompe com a natureza a história humana de acordo com Gênesis e de acordo com a nossa teologia judaica e cristã é uma história de expulsão é uma história de exclusão é uma história de ruptura o ser humano tem que sair do Éden vestido envergonhado e com medo vestido de peles com vergonha um do outro e para uma terra inóspita e para uma natureza que vai transformar a sua sobrevivência em um tormento e Deus o Deus comunitário o Deus que chama o ser humano a sua imagem e semelhança sai com eles o Deus comunitário não fica preso dentro do Éden o Deus comunitário o Deus criador o Deus de toda graça o Deus de todo amor sai do Éden com o ser humano e ele está presente em Gênesis 4 quando o primeiro fruto do homem e da mulher atenta contra seu irmão Deus está do lado de fora com eles Deus está no deserto Deus está na terra maldita Deus está perguntando para Caim onde está teu irmão o Deus comunitário ainda chama o ser humano a ser comunidade o Deus comunitário está chamando o ser humano ao amor está do lado de fora do paraíso chamando o ser humano ao amor mas o ser humano que pensa a si como Deus tem que reagir desta forma que meu irmão que meu irmão um Adão que pensa a si mesmo como Deus uma mulher que pensa a si mesma como Deus e um Caim que pensa a si mesmo como Deus uma imagem falsa de Deus uma imagem falsa de si uma imagem falsa do ser humano uma imagem falsa da natureza esse é o ponto de partida que eu gostaria de colocar para a nossa reflexão tudo bem até aqui eu fiz um relato muito rápido de Gênesis 3 alguma pergunta algum comentário o povo está aí afinal pois é é que é um conteúdo bem denso eu não li Gênesis 3 só o Silvio que falou porque eu pressuponho que vocês conhecem bem a história estou fazendo uma análise teológica de uma historinha ridicularizada etc desacreditada banalizada etc eu estou fazendo uma leitura teológica do texto aliás estou me baseando grandemente nesse livro aqui do Dietrich Bonhoeffer do Dietrich Bonhoeffer criação e queda tá sugiro especialmente deixa eu ver aqui se eu acho rapidamente sugiro especialmente o capítulo 3 quando ele fala da queda estou me baseando em grande parte nesse livro aqui uma leitura maravilhosa da editora Sinodal e Este recomendo fortemente se eu tiver uma cópia pdf do capítulo eu não sei se eu tenho eu compartilho depois com vocês a Vera Vera Lúcia Silva está dizendo estou atentando estou aqui estou amando mas também estou chocado ah legal e o Miguel diz ufa isso é muito profundo estou entendendo muita coisa que já já estudei é veja gente a historinha de Adão e Eva é coisinha lá do jardim de infância da igreja né e é motivo de riso e chacota de todo mundo né eu estou fazendo uma leitura do relato como nos foi apresentado e eu tenho certeza absoluta que esse texto permite muitas outras leituras que estão contidas aqui e reafirmo para vocês agora que eu já apresentei Gênesis 3 né e vou gastar o resto da aula fazendo análises disso para o tema do amor reafirmo para vocês o que eu disse no início da aula este relato de Gênesis 3 é uma ilha na história da humanidade não há que eu saiba e todos que eu estudei não há na história da humanidade nenhum relato nenhuma religião nenhum mito nada que se coloque ao lado de Gênesis 3 que explique a a a a a tragédia do ser humano não há resposta na mitologia não há resposta nas religiões que tratam da origem do ser humano se alguém souber de algum relato que tenha algo parecido ou de mesma natureza que a queda por favor me indique estou não estou sendo categórico estou dizendo que até onde eu estudei e não foi pouca coisa não se encontra nenhum relato semelhante a Gênesis 3 há diversos relatos sobre a criação do homem da mulher do mundo etc etc há diversos relatos sobre o dilúvio sobre torre de babel etc etc sobre a queda nós estamos num território original autêntico exclusivo sui gêneris uma verdadeira ilha ideológica incomparável não tem nada parecido aqui você acha que algumas pessoas ou algumas ciências podem achar isso de fábula total 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 porque a natureza o gênero literário desse texto coloca a mente moderna em crise é fábula é mito e tal o que é isso e nós temos que ler o texto como ele está presente para nós eu não estou dizendo aqui aproveitando isso que ele me perguntou eu não estou aqui junto com aqueles que fazem uma leitura literalista fundamentalista desse texto eu acho que o texto nos empurra para uma interpretação simbólica tipológica simbólica por isso que eu falei para vocês vocês querem chamar aqui a serpente de diabo vão com fé e Deus abençoe o texto não diz isso mas a teologia a teologia evangélica diz isso não vocês sabem quem é que vai identificar a serpente vocês sabem quem é que vai identificar a serpente como satã a serpente mais sagaz não não isso está escrito aqui a serpente mais sagaz do que todos os animais etc e é um animal que fala essa é a definição de fábula o que é uma fábula o que é uma fábula a fábula é uma história na qual os animais falam o que é um apólogo é uma história na qual as árvores falam é isso tecnicamente é uma fábula é quem é que vai identificar essa serpente como satã apocalipse só apocalipse ninguém 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 antes de joão interpretou o símbolo aqui da serpente como satã lá em apocalipse 12 a paulo vai dizer que satanás tentou eva e tal então indiretamente ele também faz mas quem vai dizer explicitamente a serpente é satã apocalipse 12 a velha serpente o dragão a antiga serpente e tal e mesmo assim foi feita toda uma teologia em cima dessa queda agora esse nome queda só a gente usa por exemplo as outras ciências como antropologia psicologia filosofia não vão dialogar com isso isso que eu falei no início quando eu defendi a importância da queda as ciências tem que partir da observação e o ponto de partida hoje de todas as ciências sociais é a evolução é a evolução considerada ou pressuposta como todas as áreas por isso que eu falei até do progresso lembra quando eu falei do progresso progressismo porque a mentalidade da evolução é a chave de interpretação para tudo na humanidade o que eu estou dizendo é que ao contrário das ciências humanas a leitura de Gênesis nos dá uma chave interpretativa original que a meu ver explica a nossa tragédia não estou dizendo que é científico estou dizendo que esta leitura este texto como tesouro da humanidade nos dá uma chave interpretativa para dizer para explicar a nossa psique humana nós temos uma saudade de algo que não sabemos o que é que C.S. Lewis por exemplo vai dizer você cara pode ser de qualquer religião no fundo no fundo você deseja algo que você nem sabe o que é e que a nossa fé cristã chama de céu todo ser humano tem uma angústia profunda tem uma chama tem aquilo que Freud chama de mal estar da civilização tem uma agonia tem uma coisa que diz algo não está certo por mais que eu tenha saúde bens carro trabalho etc um milhão de amigos tem alguma coisa que não cola Gênesis explica nós vivemos uma condição decaída decadente nós estamos decaídos da glória de Deus Paulo texto de evangelização Romanos 3 23 todos caíram e destituídos instituídos destituídos da glória de Deus que glória a comunhão a imagem e semelhança então a caminhada teológica do antigo testamento coloca o ser humano fora desse estado original e toda a história do antigo testamento todas as tragédias estupro assassinatos violência poligamia ódios morte etc é o estado da terra maldita é o mal estado da civilização a evolução tem explicação para isso a antropologia tem? não sei tem alguma coisa claro eu não sou idiota eu estudo filosofia estudo antropologia aprendo muito ótimo mas só quem me dá a chave para interpretar este mal estar permanente da civilização é a teologia judaica é a teologia da criação é e isso explica também que nós podemos ter esperança no ser humano isso porque se nós não somos originalmente maus então há uma porta há um projeto que nós podemos nos dedicar para reconstituir o ser humano coisa que o comunismo por exemplo não tem o projeto de marx não pode oferecer a utopia porque como você pode guiar esse ser humano capitalista odioso avarento assassino concorrente darwinista para a grande sociedade sem classes do amor e da distribuição com que direito você pode dizer que a revolução vai dar certo que novo ser humano de Fidel Castro é esse que motivos você tem para dizer que nós vamos construir o novo ser humano a fé cristã pode dizer em nova criatura quem está em Cristo é nova criatura porque é nova criatura porque voltou para o estado de amor voltou para a relação sabe quem é Deus sabe quem é si mesmo sabe quem é o próximo sabe que ele é habitação de Deus olha para o seu próximo e vê ele também a imagem e semelhança de Deus esse é o mais elevado estatuto do ser humano se eu vir no meu próximo qualquer que seja ele a imagem e semelhança do Criador um Criador que se dirige a mim e a ele como vocês e que não faz diferença entre mim e o outro isso só pode ser afirmação de Jesus Cristo por isso eu estou aqui falando de Gênesis na teologia do amor o que eu fiz na aula passada coloquei a nossa matriz nós somos oriundos de um Deus comunitário e que introjetou em nós uma natureza de comunhão de sociabilidade de amor de cooperação de Ubuntu Ubuntu em homenagem aos nossos irmãos angolanos Ubuntu eu sou porque você é eu sou porque nós somos nós somos juntos e hoje estou falando de uma tragédia que marcou a carreira humana a falsidade criada introjetada em nós contra Deus porque se eu sou Deus então Deus só pode ser meu rival se eu sou Deus o meu próximo não pode subsistir na minha presença só que o meu próximo também se acha Deus e ele não terá dificuldade em mim eliminar se não fosse a graça comum nós já teríamos perecido nós já teríamos nos destruído milhões de vezes aliás não faz 100 anos a gente já pode se auto destruir e agora com as novas tecnologias nós multiplicamos infinitamente a forma de eliminar o outro e quem sabe fugir numa spacex para outro planeta como aquele filme que a gente assistiu lá como é que é o filme que os caras fogem no final para um outro sei lá é o poço é o poço não sei se é o poço é o poço que termina só mostra não olhe para cima não olhe para cima exatamente eu acho que os bilionários do mundo estão pensando que podem destruir isso aqui e fugir para um outro planeta deve ser isso só para concluir um comentário voltando um pouquinho a gente percebe claramente que essas ciências citadas antropologia sociologia filosofia psicologia que são as ciências humanas elas eu sinto muita falta até desse olhar teológico embora essas ciências dialoguem com a teologia por serem humanas mas assim você vê maravilhosamente às vezes falando algum doutor algum mestre falando sobre algum filósofo algum psicólogo ou psicanalista e aí você fala assim como eles são ótimos em detectar os problemas só que pelo fato de não terem esse olhar voltado para o que nós entendemos da queda eles também não veem a recuperação do ser humano não tem como então eles não levam em conta essa recuperação então será sempre assim o que será apresentado será sempre o problema humano uma questão humana o homem é maravilhoso capaz de coisas maravilhosas mas o homem também é capaz de assassinatos coisas horríveis crimes hediondos e tudo isso então assim você olha e até lamenta e fala assim ai como te falta um olhar teológico que você está considerando mito e que a gente como cristão não considera mito é não porque para nós mito tem outro sentido eu usei a palavra mito aqui com muito cuidado não gosto de usar a palavra mito porque etimologicamente ela é correta mas sociologicamente cientificamente ela tem uma conotação que não faz justiça a esse texto aqui a gente poderia dizer melhor simbólico eu queria tomar essa tua fala da Irene para lembrar da nossa aula de filosofia a filosofia quando eu falei do amor na filosofia eu mostrei para vocês posições otimistas como Rousseau por exemplo otimistas e extremamente pessimistas como Schopenhauer que diz assim o ser humano é uma tragédia não deveria nem sequer ter existido uma vez que existe deveria desaparecer logo e se não fosse a astúcia das mulheres que engana os homens para manter essa tragédia nós já teríamos desaparecido então você falou muito bem nesse sentido de que os filósofos os cientistas sociais descrevem muito bem o problema do ser humano as ciências sociais são modernas são do século XVIII para cá do iluminismo para cá essas ciências sociais levaram a um grande otimismo daí a ideia de progresso todas as utopias e tal são do século XVIII de que nós iríamos construir uma grande civilização no século XX inclusive poderíamos descartar a religião como Nietzsche falou Deus está morto não precisamos mais dele nós podemos colocar no lugar a ciência positiva o positivismo nós podemos colocar no lugar a nossa razão e agora sim nós podemos chegar a uma fase de maioridade e tirar as religiões como se fossem as rodinhas as rodinhas da bicicleta da criança agora já podemos nos virar sozinho o problema é que o século XX acabou com as nossas utopias o século XX mostrou que o ser humano bárbaro o lado caindo o ser humano está vivo e operante e agora multiplicado pelas mesmas ciências do século 19 e 20 21 elevada a enésima potência então de fato as ciências sociais elas podem dar grandes e maravilhosos diagnósticos do ser humano eu estou colocando como eu falei desde o início da aula estou colocando a contribuição cristã ao lado de não estou dizendo que nós somos a única voz estou dizendo que nós também nos assentamos à mesa como um saber humano como uma teologia e nós dizemos a teologia cristã tem algo a dizer sobre o ser humano por isso esse canal se chama teologia pé no chão e por isso que toda aula eu falo que a teologia é um saber para a humanidade estou lendo um livro que para mim é sagrado canônico mas que se para você não for no mínimo é um tesouro da humanidade é a bíblia é Gênesis e sobreviveu porque é importante essas ciências reconhecem isso também sim reconhecem de certa forma mesmo que tesouros literários eles reconhecem exatamente hoje você vê por exemplo filósofos pessoas da ciência citando esses textos etc essa questão da dignidade humana está muito bem assentada aqui bom eu queria falar um pouco sobre essa questão de nudez e vergonha em relação ao amor porque que o casal ou o homem e a mulher no paraíso digamos assim no Éden estavam nus e não se envergonhavam e porque que após os seus olhos terem sido abertos a serpente falou que os olhos seriam abertos e Gênesis capítulo 3 ali versículo 7 diz que os olhos foram abertos e foram abertos e isso não é mentira e imediatamente eles vêm não o bem e o mal no sentido moral mas eles conhecem a dor e o prazer então a primeira coisa eu queria falar aqui pra vocês que quando se fala árvore do bem e do mal não é no sentido moral não é este o sentido de Gênesis o Bonhoeffer nesse livro aqui vai dar uma outra tradução para bem e mal ele vai dizer que bom aqui é no sentido do prazer no sentido da alegria e mal aqui é no sentido da dor e do sofrimento e de certa forma o ser humano como Deus passa a experimentar esta angústia do prazer com dor se você ler os amaldiçoamentos não impostos por Deus mas as maldições descritas por Deus em Gênesis 3 você vai ver que o ser humano passa a experimentar a dor no prazer a dor no prazer a desintegração do ser humano mancha com dor todas as suas alegrias e nesta nova experiência humana a primeira percepção é a nudez e a vergonha eu queria aqui sustentar com base em Bonhoeffer que essa nudez não é apenas a nudez do sem roupa mas é a nudez psicológica é a vergonha de si a vergonha de ser a nudez da inocência de Gênesis 2 é a nudez da integridade do ser humano do estado de integralidade do ser humano de estar diante de Deus e diante do outro nu sem medo sem vergonha sem percepção de julgamento sem rivalidade portanto é uma nudez do ser é uma nudez da plena aceitação quando o homem vê a mulher ele a vê e ele faz a primeira poesia da história da humanidade que bela esta sou eu minha carne e meus ossos não há nenhum julgamento não há nenhuma vergonha a partir do momento que o ser humano tem uma imagem falsa de si tem uma imagem falsa do outro surge a noção de nudez e a nudez produz vergonha eu vou ler uma frase aqui do Bonhoeffer que ele diz o seguinte vamos lá vou ler entre aspas estamos terminando a vergonha só existe a partir do conhecimento da divisão do ser humano da ruptura do ser humano da divisão do mundo em geral portanto da divisão de si próprio vergonha é a expressão do fato de que não se aceita mais o outro como dom de Deus a vergonha expressa a cobiça carnal pelo outro e o correspondente conhecimento de que a outra pessoa não está mais satisfeita em pertencer a mim mas deseja algo de mim a mulher desejará seu marido mas esse desejo já não é mais o desejo de Gênesis 2 é o desejo da árvore é o desejo de possuí-lo de consumi-lo para ser voltando ao Bonhever vergonha é a ocultação de mim diante do outro por causa do meu próprio mal e do seu quer dizer por causa da divisão que se interpôs entre nós e essa frase final que eu grifei aqui na minha lição a vergonha só aparece no mundo dividido é claro que Bonhever não quer dizer que nós devemos ser como os indígenas pré-colombianos e andarmos todos nus que bonito que aqui no paraíso pré-colombiano Pero Vaz de Caminha diz que as meninas mulheres homens e tal andavam nus e não tinham vergonha nenhuma bonito mas não é isso que Bonhever está dizendo ele está dizendo que no mundo dividido nós só podemos ficar nus na intimidade e só na intimidade da pertença sexual é que nós podemos de novo ficar nus e não termos vergonha um do outro embora a nudez incomode e embora a vergonha permeie o nosso ser um neste mundo dividido a vergonha do corpo ainda nos afeta profundamente João Paulo II no texto Teologia do Corpo diz sua nudez longe de ser de pouca importância diz sobre o imenso amor de um para o outro e sobre a pureza de seus corações está falando de Adão e Eva no Éden uma vez que a vergonha é resultado de ser visto como um objeto a ser usado por outra pessoa Adão e Eva não sentindo vergonha demonstra-nos que ambos viam e percebiam um ao outro como um dom e procuravam apenas dar-se um ao outro não para usar o outro eles contemplavam o outro com os olhos de Deus que viu tudo o que fizera e eis que era muito bom eles leram no corpo do outro o que era um sinal da outra pessoa uma linguagem de amor que cada um acolhia e retribuía mas agora depois da falsa imagem de si o ser humano tem medo de Deus medo do outro e medo de si mesmo e medo da natureza com isso meus irmãos eu quis apresentar para vocês o problema do ser humano o problema da nossa condição humana o ser humano foi criado em amor para o amor mas por causa de sua própria queda estranha a Deus estranha a si mesmo e estranha o outro mas como a queda não é a última o último capítulo da história na teologia cristã após esta aula altamente pessimista no próprio palco da tragédia Deus olha para o homem e para a mulher e fala de ti nascerá a semente do amor e da reconciliação de ti com dores tudo bem com dores com sofrimento com angústia o homem sobreviverá a mulher sobreviverá Deus sai do Éden com eles e os preserva e cuida deles e do ventre da mulher nascerá aquele que nos restaurará ao amor de Deus portanto junto junto com o capítulo da queda há o anúncio do evangelho cada nascimento do antigo testamento é um anúncio do evangelho cada homem poderia olhar para o seu bebê e dizer será esse será esse que nos levará de volta para o paraíso será este essa é a história do antigo testamento até que do ventre de uma mulher Maria nasce aquele que nos restaurará e aí eu acho que nós podemos agora dobrar o antigo testamento e nos reencontrar lá nas páginas do novo testamento na próxima aula eu quero apresentar para vocês os mandamentos de Deus de amor como remédios de Deus para preservar o ser humano da tragédia né então mesmo no deserto da história humana ame o senhor seu Deus ame o seu próximo e assim vocês viverão e não se auto destruirão ok perguntas comentários reflexões reclamações o pessoal falou que está aqui digerindo e tal beleza no facebook quero agradecer o o o o Sérgio ah sim mandou 100 estrelas Sérgio obrigada e e a Andréia colocou reconstruir o ser humano isso é muito interessante isso que Jesus quer dizer e Paulo e tal com nova vida com restauração com redenção né olha veja a redenção só faz sentido a luz da queda porque que só o novo testamento vai falar da queda porque só o novo testamento conhece a redenção né então a redenção só faz sentido se há uma queda se não há queda pra que redenção né eu estava uma vez numa aula de teologia doutorandos em teologia e as pessoas perguntaram Jesus nos salva do que eu pensei legal é isso aí né se a teologia liberal moderna não reconhece queda ela tem direito a fazer essa pergunta salva do que e o que é a diferença dessas demais ciências que a gente está falando então assim Jesus Cristo só tem sentido a luz da queda para todos aqueles que entenderem que há uma agonia profunda aqui dentro uma saudade não sei do que a mensagem do evangelho é boas novas né para aqueles que acham que a vida é isso mesmo um darwinismo social e amanhã eu vou matar um para poder sobreviver tudo bem um dia alguém te mata também porque você encontrar alguém mais forte do que você é a lei da selva né mas para aqueles como nós que fala cara tem que haver amor tem que haver não é possível que a minha alma clame por algo que não existe não é possível tem que haver algo que satisfaça a minha alma tem que haver para esses para esses o evangelho continua sendo música né venham a mim todos vocês que estão cansados vocês que estão sobrecarregados venham a mim venham a mim aprendam de mim eu amo o pai o pai me ama eu amo vocês que eles sejam um ó pai olha a oração de Jesus em João 17 que eles sejam um ó pai olha essa oração só faz sentido à luz de Gênesis onde é que nós deixamos de ser um em Gênesis em que eu olho para todo o outro com medo todo o outro com medo cada um outro pensa que é Deus é um perigo para mim e põe e põe a minha idolatria em ameaça mas se eu reassumo a minha criaturidade eu posso olhar para você e dizer meu irmão minha irmã sejamos juntos imagem e semelhança de Deus eu sei que a ciência não bate o martelo para isso mas ela reconhece um bem-estar que ela não pode dar tanto que as ciências dizem tenha uma religião faz bem e reconhece a subjetividade não só na terra concluo com a Vera Lúcia que diz estou vendo ali ela está perguntando para aí ela disse ali eu já li aqui Jesus Cristo venceu a queda sim Jesus Cristo venceu a morte sim ele nos recoloca em em comunhão com Deus ainda que em sofrimento ainda que fora do paraíso com os efeitos da queda aqui mas ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos o que é a consumação dos séculos é a volta ao paraíso é a volta ao paraíso como que Apocalipse termina assistam as minhas últimas aulas de Apocalipse ou como que Apocalipse termina no Jardim de Deus se a gente pegar a Bíblia assim e dobrá-la capa contra capa é Jardim com Jardim o Jardim encontra o Jardim e isso quem fez é Jesus Cristo quem vai reabrir os portões do paraíso é Jesus Cristo podem me chamar de porra louca maluco hippie não sei o que que droga que eu fumei etc eu acredito nisso profundamente acredito que vim de Deus e volto para Deus que nós nascemos do amor e voltamos para o amor que o amor é o sentido da vida enquanto peregrino aqui quero viver o amor oro a Deus todo dia não quero nada só quero viver o amor só isso que eu quero eu concluo com um comentário da Ildis ela diz filosofia africana o mundo que você já citou eu sou porque somos isso quero fortalecer as doações para o Rio Grande do Sul porque nós somos o Rio Grande do Sul é porque nós somos e nós vamos socorrer nossos irmãos e irmãs gaúchas e Deus cuidará de todos nós meus irmãos uma boa semana para vocês nos vemos no próximo domingo tchau para todos boa semana tchau pessoal